João 1x tá escutando a assassina Esse dogão é um talpechava É, no fora de Deus O Nogê É, só lá sabendo O Nogê O Nogê O Nogê O Nogê O Nogê Foi malvadão O Nogê O Nogê O Nogê O Nogê O Nogê Já pensou brotar no Jogê? Com o Chumanica equipe gigante? O Nogê Já pensou brotar em Jaguaré? Com o Chumanica equipe gigante? Nos cria fazendo a onda Com a censura e ignorante Mena mandando passinho Para as minas jogando a rapa, para as minas vendendo a vera Black Lance balão só da braba, no barraco o bagulho é doido Red Whisky com água de coco, um bom de 700 bolado Pra geral ficar muito louco, isso não é sonho É realidade, pra tá no JG, então fica à vontade Isso não é sonho, é realidade O pai do JG, que te deixa à vontade Isso não é sonho, é realidade Já tá no JG, que te deixa à vontade Isso não é sonho, é realidade O pai do JG, que te deixa à vontade A parada é putarei A parada é putarei Então vai ficar de quatro, que é a nossa tropa que te pega Então vai ficar de quatro, que o malvadão que te pega Então vai ficar de quatro, o cem é a mão que te pega Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Mas o tempo é malvadão Rebola, 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 rebola no meu caralho Rebola, 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 rebola no meu caralho Rebola, 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 rebola no meu caralho Tô pra fazer, tô pra fazer E já guarda, rebola, 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 Faz a posição pra mim A CIDADE NO BRASIL